Solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nós temos o parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes e-mails encaminhados pelo fale com as comissões. O do senhor Paulo da Silva Lopes Filho, denunciado que sua casa foi invadida pela polícia no ano de 2020, às 4 horas, sem um mandato judicial em Viçosa. A denúncia anônima acusando a negligência de atendimento à saúde dos detentos no presídio de inspetor José Marinho Drummond, em Ribeirão das Neves, e que na atual gestão do presídio foram registrados mais de 24 óbitos e elevado número de internações médicas. O senhor Alexandre Figueiredo Cavalcante, denunciado que a sua mãe foi agredida verbalmente por um servidor da equipe de escolta do presídio regional de Montes Claros, que estava sem o nome no uniforme e que procurou a chefia imediata na 11ª região integrada da segurança pública em Montes Claros, na tentativa de identificar o policial. A senhora Fernanda Costa, denunciando que uma idosa no bairro Taquariu, em Belo Horizonte, está passando fome e que é incapaz de se manter, que não está recebendo dinheiro dos parentes próximos, que não querem assumir a responsabilidade e indaga. O Estado não teria condições de interná-la compulsoriamente? Como fazer nesse caso? Quem fiscaliza? Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão, sobre a mesa e os requerimentos dos deputados. Luiz, você está... ... ... Excelentíssima senhora, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que sobrescreve, requer a vossa excelência, seja realizada audiência pública para debater, junto aos moradores do Morro Papagaio, Morro das Pedras, Vila Ecológica, Vila Pinho, Vila Semig, Vila Bernadette, Vila Independência II, Conjunto Paulo VI, em Belo Horizonte, possíveis violações de direitos humanos no processo de desapropriação das famílias que residem próximas às redes de transmissão de alta tensão da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, bem como demandas relacionadas às demolições, rachaduras, trincas nos imóveis, abastecimento de água e saneamento básico. Eu vou ler. Em bloco, pode ser, gente? Sim. Excelentíssima presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, 3º A, do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, um pedido de providências para que a pasta adote o padrão único das carteiras escolares, que seja adequado a todos os alunos e alunas, obesos ou não, não fazendo uso de unidades diferenciadas para alunos ou alunas obesos. Ressalte-se que o presente requerimento constitui desdobramento da sétima reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, realizada em 3 de 5 de 2023, em que foi realizada a audiência pública, que teve como finalidade debater as ações necessárias ao enfrentamento da gordoporfobia no Estado de Minas Gerais. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, 3º do Regimento Interno, seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, pedido de providências para elaboração de resolução para orientação dos membros e servidores das instituições no recebimento de denúncias de atos discriminatórios gordofóbicos. Ressalte-se que o presente requerimento constitui desdobramento da sétima reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, realizada em 3 de 5 de 2023, em que foi realizada a audiência pública, que teve como finalidade debater as ações necessárias ao enfrentamento da gordofobia no Estado de Minas Gerais. Deputada Andréia de Jesus e Macaê Evaristo. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, 3º do Regimento Interno, seja encaminhada ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que o órgão adote padrão único de roletas nos ônibus de transporte público intermunicipal, que seja adequada a todos os passageiros, obesos ou não. Requer ainda que sejam implementados mais lugares de pessoas obesas nos ônibus de transporte público intermunicipal, haja vista que, segundo indicadores recentes, mais de 40% da população mineira está acima do peso. Ressalta-se que o presente requerimento constitui desdobramento da 7ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Andréia e Macaia. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que se subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para a elaboração de resolução para orientação dos servidores das unidades de saúde, com vistas a adotar o tratamento adequado e humanizado no atendimento de pessoas obesas. Haja vista que, conforme relatos trazidos nessa comissão, muitas vezes os próprios profissionais de saúde acabam realizando discriminações gordofóbicas no atendimento da população obesa. Ressalta-se, segundo indicadores recentes, mais de 40% da população mineira está acima do peso. Ressalta que o requerimento foi fruto do desdobramento da 7ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos. Andréia e Macaia. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Quer dividir a leitura? Pode. Os próximos. A deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, 3º, A, do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para promover cursos de formação continuada para servidores das unidades de saúde, com vistas a adotar tratamento adequado e humanizado no atendimento a pessoas obesas. Haja vista que, conforme relatos trazidos nessa comissão, muitas vezes os próprios profissionais de saúde acabam realizando discriminações gordofóbicas no atendimento da população obesa. Ressalte-se, segundo indicadores, mais de 40% da população está acima do peso. Por fim, o presente requerimento constitui desdobramento da sétima reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos. Andréia e Macaé. Requerimento 1660, de 2023, de autoria das deputadas Macaé Varisto e Andréia de Jesus, que seja encaminhando à Associação Brasileira de Normas Técnicas, pedido de providências para promover estudos no intuito de rever os padrões das carteiras escolares do transporte público aéreo e terrestre, das casas de espetáculo e equipamentos congêneres, considerando a dificuldade das pessoas obesas. Ressalta-se, segundo indicadores recentes, mais de 40% da população mineira está acima do peso. E este é um requerimento, desdobramento da sétima reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento também de autoria da deputada Andréia de Jesus e Macaé Varisto, 1661, de 2023, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Governo, pedido de providências para orientar todas as pastas e órgãos que acompanham a administração do Estado nas futuras licitações de compras de equipamentos e realização de serviços, especialmente as unidades que implementam as políticas públicas, tais como escolas, unidades escolares, unidades de segurança pública, transporte público e equipamentos congêneres, a adoção de materiais e projetos estruturais que levem em consideração a realidade da população obesa. Requerimento de Comissão 1664, de 2023, que seja encaminhado ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pedido de providências para enfrentar a questão da segurança alimentar sob a perspectiva da obesidade infantil, considerando o aumento do número de alunos e alunas obesas nas escolas de todo o país. Requer ainda que sejam adotados padrões de carteiras escolares e requerimentos públicos e equipamentos públicos de educação, a exemplo de instalações sanitárias, para atendimento de alunos e alunas obesos. Os dois requerimentos são de autoria da deputada Andréa de Jesus, Macaê e Varisto, e são desdobramento da sétima reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento de número 1793, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre quais os conselhos e canais de comunicação disponíveis nessa secretaria, para tratar de abuso de autoridade por parte das chefias das unidades prisionais em Minas Gerais. Requer também, seja informado, o número de denúncias por unidade prisional no que tange o assunto em questão, bem como as medidas tomadas, quando constatadas as irregularidades no tratamento e nas condições de trabalho para com os funcionários hierarquicamente subordinados das chefias das unidades prisionais. Requerimento de autoria do deputado também Betão, de número 1795, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para que seja garantido o horário de visitas praticado anteriormente no horário de 8 da manhã às 17 horas, nas unidades prisionais de Minas Gerais, tendo em vista que familiares e amigos das pessoas privadas de liberdade estão enfrentando dificuldades como atrasos recorrentes no acesso ao estabelecimento penal, não sendo garantido o direito à visitação social. Requerimento de comissão também de autoria do deputado Betão, de número 1795, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Governo, pedido de providências para que sejam destinados recursos emergenciais para a contratação de equipe multidisciplinar em saúde e atendimento psicossocial, com vistas a atender as unidades prisionais Ariosvaldo Campos Pires e José Edson Cavalieri, localizadas em Juiz de Fora, de modo a garantir dignidade aos privados de liberdade nesses estabelecimentos penais. Requerimento de comissão 1796, de autoria do deputado Betão, seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre quais unidades prisionais dispõem de bode scan, detalhando a unidade em que está instalado o ano da fabricação e de aquisição do equipamento, bem como se existem agentes capacitados para operar o dispositivo. Requer também que seja informado quais unidades que não dispõem do bode scan ou que este equipamento se encontre em manutenção, detalhando se existe previsão de equipamento novo e de reparo nas máquinas que estão em operação. Requerimento de comissão, também de autoria do deputado Betão, de número 1797, seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre quais protocolos extraordinários foram implementados nas unidades prisionais José Edson Cavalieri e Hélio Osvaldo Campos Pires, a partir de janeiro de 2023, convistas a evitar novas mortes nesses complexos penitenciados. Requerimento de comissão, de número 1798, de autoria do deputado Betão, seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre o efetivo de profissionais da saúde e atendimento psicossocial das unidades prisionais Ari Osvaldo Campos Pires e José Edson Cavalieri, ambas localizadas em Júdios Fora, na Zona da Mata. Requer também que seja informado a média de atendimentos mensais por especialidades dessas unidades no período de janeiro de 2022, a abril de 2023, e como se dá o acompanhamento da pessoa privada de liberdade em sofrimento mental nos complexos penitenciários de Minas Gerais. Requerimento de comissão, de autoria da deputada Leninha, de número 1557, que seja realizada a audiência pública para debater a escalada de violência contra lideranças quilombolas incluídas no programa de proteção aos defensores de direitos humanos em Minas Gerais. Requerimento de comissão 1596, de autoria do deputado Leleco, seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública a pedido de informações sobre a escassez e qualidade da água que está sendo fornecida aos custodiados e servidores do presídio professor Jacir de Assis, localizado na rua Sirineu, Costa Zevedo 500, Dom Almir, em Uberlândia. Tal situação pode afetar diretamente a saúde de todos. O acesso à água de qualidade e potável a um direito humano e vem sendo proposto pelo Congresso Nacional como direito fundamental. Requerimento de comissão 1732, de autoria do deputado Leleco, que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para apurar relatos de prisão ilegal, abuso de autoridades e demais violações de direitos, quando da ocupação de propriedade denominada Fazenda Chapada, localizada na comunidade denominada Santana, Zona Rural do Município de Jequitai. Requerimento de comissão de número 1733, de autoria do deputado Leleco, que seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, pedido de informações acerca da detenção do Sr. Geraldo Pires de Oliveira na tarde de 7 de maio de 2023, após a ocupação da propriedade denominada Fazenda Chapada, localizada na comunidade denominada Santana, Zona Rural do Município de Jequitai. Requerimento de comissão 1837, de autoria do deputado Cristiano Silveira, seja realizada a audiência pública para comemorar o Dia Nacional dos Direitos Humanos e debater os desafios e perspectivas de atuação da comissão na defesa dos direitos humanos no Estado de Minas Gerais, a ser realizada na semana do dia 12 de agosto. Estão esses os requerimentos, presidenta. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Então, eu coloco em votação os requerimentos. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Comissão aprovado. Agora eu vou transferir a presidência para a Bia, que pode me pedir para ler os requerimentos da minha autoria também, para a gente conseguir aprovar. Ah, não, tem um último aqui, desculpa, que eu vou ler. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, as deputadas e deputadas que subscrevem requerem que seja realizada a audiência pública para debater a importância e os desafios enfrentados pelos Centros de Referência em Direitos Humanos, presentes em quatro territórios de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Sul, Alfenas, Norte, Montes Claros, Mucuri, Teoflotone, Mata, Juiz de Fora. Autoria dos deputados Leninha, Ana Paula, Andréia, Beatriz e outros. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão. Então, aprovado. Transfira a presidência, então, para a Beatriz Serqueira. Nós vamos fazer todos os requerimentos, agora são de autoria da deputada Bela Gonçalves. Desculpa, estou te atrapalhando. Nós vamos fazer leitura e votação de requerimentos de autoria da deputada Bela Gonçalves. Vou fazer a leitura de todos os requerimentos. Caso algum colega queira destacar para votar em separado, a gente faz a votação em separado. Não havendo destaque, nós votamos todos em bloco. Requerimento de número 1644, que seja encaminhado à Secretaria, ao Secretário de Estado da Saúde, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. E ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências convistas a apurar e fiscalizar as condições e situações da comunidade terapêutica Sérgio Mazotti. Especialmente quanto à eventual ocorrência de violação de direitos humanos, relatadas no relatório da Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Requerimento de comissão 1645, de 2023, de autoria da deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhado ao Secretário de Estado da Saúde, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações para que informem. Como vem sendo feita a fiscalização de comunidades terapêuticas com a finalidade de evitar violações de direitos humanos, especialmente quanto a denúncias recentes recebidas, tais como de exploração da força de trabalho, maus tratos, negligência nos cuidados com os internos, falta de profissionais para adequado tratamento aos internos, restrições do direito de ir e vir em visitas e saídas, violações à liberdade religiosa, internações de crianças com as mães, devendo também informar quais as principais infrações foram identificadas nas mencionadas comunidades. Se houve interdição de alguma dessas instituições e os motivos das eventuais interdições, requisita-se, por fim, que nas informações prestadas sejam listadas as diligências realizadas pelos mencionados órgãos para fins de fiscalização das comunidades terapêuticas e as medidas aplicadas nos últimos quatro anos. Requerimento de comissão 1647, que seja encaminhado ao presidente da Agência Nacional, de aviação civil, ANAC, pedido de informações acerca dos casos de racismo no âmbito da aviação civil, especificando os dados por companhia aérea e por unidade da federação, bem como as providências tomadas em cada um deles. Requerimento de comissão 1648, 2023, seja encaminhado ao diretor-presidente da Gol, Linhas Aéreas Inteligentes, pedido de informações acerca da apuração dos casos de racismo ocorrido na companhia, bem como medidas de responsabilização aplicadas aos autores, em especial sobre os casos da Samanta Vintena, pesquisadora brasileira, e da Heloise Clerville, gestante de 27 anos, haitiana. Requerimento de comissão 1683, de 2023, seja encaminhado ao procurador-geral do Ministério Público, em Belo Horizonte, pedido de informações, consubstanciado no envio do inteiro teor de todos os termos de ajustamento de conduta firmados com empresas mineradoras relacionadas à descaracterização de barragens de rejeito de minérios, que utilizem ou que tenham utilizado o método de alteamento amontante e que estejam em níveis de alerta 1, 2 e 3 em Minas Gerais. Requerimento de comissão 1684, de autoria da deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada ao conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado, pedido de providências para quem vide todos os esforços possíveis, no sentido de auditar a execução dos termos de acordo e do ajustamento de conduta firmados com a empresa Vale S.A. em 2019, 2020 e 2022, relacionados às barragens B3 e B4 da mina Mar Azul, situada em Nova Lima, de propriedade da Vale S.A. Requer, por fim, que seja encaminhado, junto a essa solicitação, o link para o vídeo com o inteiro teor da sétima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 4 de maio de 2023, com a finalidade de debater a não participação das pessoas atingidas no distrito de São Sebastião, de Águas Claras, no município de Nova Lima, no acordo celebrado entre o Ministério Público e a Defensoria Pública, diante do elevado nível de risco das barragens B3 e B4 da mina Mar Azul, de propriedade e responsabilidade da empresa Vale S.A. Requerimento de número 1685, de 2023, seja encaminhado ao titular da Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de informações acerca da execução no tocante aos recursos destinados ao Estado de Minas Gerais, dos termos de acordo e de ajustamento de conduta firmados com a empresa Vale S.A. em 2019, 2020 e 2022, relacionados à barragem B3 e B4 da mina Mar Azul, situada em Nova Lima e de propriedade da Vale S.A. Requer também, seja encaminhado, junto a essa solicitação, o link para o vídeo com inteiro teor da sétima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 4 de maio de 2023. Requerimento de comissão 1686, que seja encaminhado à presidência do Conselho Nacional de Justiça em Brasília, ao titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília, pedido de providências para que envidem esforços no sentido de provocar a revisão acerca da pertinência do sigilo judicial em termos de acordo e de ajustamento de conduta que envolvam pessoas atingidas pela atividade mineradora e por barragens, haja vista serem elas diretamente interessadas nessas tratativas e estarem sendo impossibilitadas de participarem de forma efetiva deste processo e, consequentemente, não serem devidamente contempladas em seus direitos e na compensação pelos danos sofridos. Requer ainda que seja encaminhado, junto a essa solicitação, o link para o vídeo com inteiro teor da sétima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 4 de maio de 2023. Requerimento 1687, que seja encaminhado ao prefeito do município de Nova Lima pedido de informações acerca do conceito de pessoa atingida utilizado no âmbito do termo do acordo firmado com a Vale SA em 15 de dezembro de 2022, relativo às barragens B3 e B4 da Minamara Azul, situada em Nova Lima e de propriedade da Vale SA. Requer ainda que seja encaminhado a esta comissão e disponibilizado para todas as associações representantes das comunidades atingidas no município de Nova Lima o cadastro organizado pelo Centro de Referência de Assistência Social em 2019, relativo às pessoas atingidas quando do acionamento das sirenes de alerta das referidas barragens devido ao risco de rompimento. Requer, por fim, seja encaminhado, junto a essa solicitação, o link para o vídeo com inteiro teor da sétima reunião extraordinária e da comissão. Vou passar a palavra para a deputada Bela para a continuidade da leitura dos requerimentos. Vamos dividir. Você está fazendo muita luta. É isso. Você está desde cedo na audiência pública, não é, Bia? Vamos lá. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhada ao presidente da Vale, pedido de informações acerca do conceito de pessoa atingida utilizada no âmbito do termo de acordo firmado entre a Vale, em 15 de 12 de 2022, relativo às barragens B3 e B4 da mina Mar Azul, situada em Nova Lima. Requer também, seja encaminhada à comissão, disponibilização para todas as associações representantes das comunidades atingidas no município de Nova Lima, as informações sobre as chamadas manchas relacionadas ao alcance de danos em caso de rompimento das referidas barragens, bem como a técnica utilizada para definir tais manchas. Por fim, requer-se de encaminhado o link para o vídeo com esse medo do inteiro teor da sétima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos. Quer me passar algumas, Bia? Não, aqui está tranquilo. Obrigada. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, 3º, A do Regimento Interno, seja encaminhada para a Curadoria Geral do Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria Geral da Defensoria Pública de Minas Gerais, pedido de providências para que avaliem a possibilidade de ajuizamento de ação civil pública ou celebração de termo de acordo ou de ajustamento de conduta, com vista à reparação dos danos causados pelas enchentes no final de 2021 e início de 2022, desencadeadas na região de São Sebastião das Águas Claras, em decorrência da construção realizada pela Vale S.A., qual seja o muro relacionado ao termo de ajustamento de conduta firmado em 2019 com a empresa Vale, relativo às barragens B3 e B4 da mina Marazul, situada em Nova Lima. Requer seja encaminhado, junto a essa solicitação, o link com o vídeo para o inteiro teor da reunião. Excelentíssima senhora presidenta, deputada que subscreve e requer a vossa excelência, seja encaminhada à Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, à Defensoria Pública de Minas Gerais, pedido de providências para que, no âmbito do termo de acordo firmado com a Vale, em 15 de 12 de 2022, relativo às barragens B3 e B4 da mina Marazul, situada em Nova Lima, de propriedade da empresa Vale, seja revisto o conceito de pessoa atingida, considerando que vários moradores relatam jamais terem recebido o valor do voucher ou o pagamento emergencial. Vários moradores relatam ter o pagamento da renda emergencial do seu núcleo familiar suspenso de forma injusta. Muitos desses moradores se inscreveram em cadastro amplo organizado pelo MPMG em 2020, bem como em lista organizada pelo Centro de Referência de Assistência Social em 2019, quando do acionamento das sirenes de alerta devido ao risco de rompimento das referidas barragens. As barragens B3 e B4 seguem em nível 2 de risco e as demais barragens da região tiveram suas manchas alargadas devido à construção da estrutura de contenção ajusante, com significativo aumento da mancha da barragem B5 Mutuca, além da convivência constante da população com todas as consequências da mineração na região de São Sebastião das Águas Claras. Conforme relatos, todos que recebem a indenização da Vale foram informados que continuariam a receber o auxílio emergencial até a finalização... Nossa! ...da descaracterização das barragens B3 e B4, que teria sido confirmado pelos advogados da Falec e associados e que a totalidade desses valores não foi paga, tendo sido retirados os direitos logo após a assinatura dos acordos individuais. Requer também, para além dessa revisão do conceito de pessoa atingida, sejam disponibilizados para todas as associações representantes da comunidade atingida no município de Nova Lima, o cadastro amplo organizado pelo MPMG em 2020 e a lista organizada pelo CRAS em 2019. E seja revista a metodologia de chamamento, convite e efetiva participação das comunidades atingidas e diretamente interessadas em todos os eventos relacionados às tratativas, divulgação e diálogo relativo às barragens em questão. Requer ainda, sejam apuradas denúncias feitas acerca de possíveis retaliações sofridas por pessoas que se manifestam em favor dos atingidos e, contrariamente à empresa Vale, do descumprimento dos acordos já firmados com a Vale em 2019, 2020 e 2021, relativos às mesmas barragens B3 e B4 da Mina Marazul, situada em Nova Lima, e outros sim sejam prestados. Os devidos esclarecimentos pendentes, conforme prometidos pela Promotoria de Justiça Osana Regina Andrade, de Freitas, do MPMG, e pelo Defensor Público Felipe Augusto Cardoso Soledade, em 4 de 3 de 2023, na sétima reunião extraordinária dessa comissão. Requer, por fim, seja encaminhado o link com o inteiro teor dessa reunião e audiência pública. Próximo, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o enfrentamento à LGBTfobia em Minas Gerais. Autoria da deputada Bela Gonçalves também, assim como os outros. A deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103º do Regimento Interno, seja encaminhada à prefeita de Uberaba, pedido de informações a respeito do fato ocorrido no Hospital da Criança de Uberaba, na noite de domingo, 7 de 5 de 2023, onde, na ocasião, uma mulher foi algemada e arrastada pelo pescoço na frente do seu filho, uma criança de apenas 11 anos, que aguardava atendimento. Em vídeos é possível ver o uso desproporcional da força, bem como o tratamento desumano com uma mulher. Os fatos estão sendo apurados? Quais medidas foram tomadas pelo município quanto aos guardas civis envolvidos nessa situação? Como a guarda municipal irá apurar, responsabilizar e prevenir para que situações como essa não se tornem normais? Solicito ainda seja encaminhado todo e qualquer relatório interno produzido sobre os fatos. Autoria da deputada Bela Gonçalves. Próxima excelentíssima presidenta, deputada que subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhado à presidente do Hospital da Criança de Uberaba, a pedido de informações a respeito do fato ocorrido no Hospital da Criança em Uberaba, na noite de domingo, 7 de 5 de 2023, onde, na ocasião, uma criança foi agredida enquanto aguardava atendimento e seus genitores foram algemados e brutalmente conduzidos pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. Senentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de informações a respeito do fato ocorrido no Hospital da Criança de Uberaba, na noite de domingo, onde, na ocasião, uma mulher foi algemada e arrastada pelo pescoço na frente de seu filho, uma criança de apenas 11 anos, que aguardava atendimento. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, terceiro, é do Regimento Interno, seja encaminhado ao administrador do Tractebel Engineering, em Belo Horizonte, pedido de informações a respeito dos procedimentos adotados para realizar consultas livres, prévias e informadas dos povos e comunidades tradicionais atingidos pelo Rodoanel e seus respectivos responsáveis, bem como o estágio dos processos de licenciamento e execução da obra. Senhora presidenta, deputada que subscreve, requer que seja encaminhado ao INC-SPADO Brasil, em São Paulo, pedido de informação a respeito dos procedimentos adotados para realizar consultas livres, prévias e informadas aos povos e comunidades tradicionais atingidos pelo Rodoanel e seus respectivos responsáveis, bem como o estágio dos processos de licenciamento e execução da obra. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, ao Secretário do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, em Belo Horizonte, pedido de informações a respeito dos procedimentos adotados para se realizar consulta livre, prévias e informadas aos povos e comunidades tradicionais atingidos pelo Rodoanel, bem como seus respectivos responsáveis, bem como o estágio dos processos de licenciamento e execução da obra. Foi isso? Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, requer seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, à Secretaria do Estado de Segurança Pública e ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para proceder a investigações relativas às denúncias trazidas a essa comissão por Alexandre Figueiredo Cavalcante, que sua mãe foi agredida verbalmente por um servidor da equipe de escolta Presídio Regional de Montes Claros. Excelentíssima presidenta, a deputada que subscreve, requer seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, à Polícia Civil, à Secretaria de Justiça e Segurança Pública e ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para proceder às devidas investigações relativas à denúncia trazida a essa comissão por Paulo da Silva Lopes Filho, que narrou invasão de sua residência por autoridades públicas em 2020, sendo que essas autoridades não possuíam mandato judicial. Todas da deputada Bela Gonçalves. Tem mais? Esse aqui. Tá. Vou ler tudo, não. Vou só dar uma resumida. A senhora, a deputada que subscreve, requer seja encaminhada à Polícia Civil, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para realizar as devidas investigações da denúncia anônima trazida a essa comissão. A denúncia aponta negligência no atendimento de saúde aos detentos da unidade do presídio José Martinho Drummond. Falta de medidas preventivas, aliada à falta de infraestrutura e profissionais qualificados. Tem resultado em graves violações dos direitos humanos e a dignidade dos preços. Os requerimentos estão em votação. Estou de autoria da deputada Bela Gonçalves. O deputado e as deputadas que concordam com os requerimentos permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Devolvo à presidência dos trabalhos à deputada Bela Gonçalves. Obrigada. Os agendamentos podem ser feitos depois da reunião, não é? Então, cumprida a finalidade da reunião, todos famintes, agradeço a presença dos parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Gente, tchau. 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 Tchau.